Música Qual a sua expectativa para este jogo? Bom, minha expectativa é que os dois times melhorem. Eu sou do tempo que este jogo era chamado de clássico dos milhões, lotava o Maracanã. E hoje nós estamos vendo aqui uma casa vazia, muito longe. Um dos piores, basicamente, em matéria de público, da história. Porque são dois times que estão enfrentando crise, não estão bem no campeonato. O Vasco ainda tem uma remota possibilidade de chegar lá, o Flamengo não. Mas vamos ver, vamos ver. Vem Pimentel pela direita, bola pega no Marcos Adriano, é lateral para o Vasco da Gama. Sai o banco do Flamengo, o treinador Edinho, que ainda não venceu no time do Flamengo. Marcos Adriano, entrou com decisão. Sávio pediu a falta, o juiz mandou seguir. Ricardo Rocha, faz o toque lateral com Alexandre Torres. Faldir, na entrada da área, vem o Vasco. Boa abertura no apoio do Pimentel, cruzamento por baixo, o Marçal tira. Olha a confusão na grande área, Marquinhos. Marquinhos deu para trás ali, numa jogada perigosa. Sávio. E o lateral é do Vasco, Sávio se enrolou com a bola. Zero Vasco, zero Flamengo. William. Valdir toca de primeira. Nélio recupera para o Flamengo. Paulo Nunes se manda pela direita, o contra-ataque pode ser perigoso. Nélio perdeu o tempo. Paulo Nunes. Isael passou no apoio. Hugo faz o toque lateral. Charles. Flamengo joga hoje sem o Fabinho, que foi expulso na última partida contra o Paysandu. Marcos Adriano e o impedimento. Impedimento do Sávio. Mas, Luiz Carlos, eu queria falar aqui em nome da nossa equipe, apresentar a nossa solidariedade, ao nosso querido Gerson, caiotinha de ouro, que sofreu a pior dor, está sofrendo a pior dor que o ser humano pode sofrer, que é a perda de um filho ou de uma filha, no caso dele. Mas, terrível, a nossa solidariedade é essa extraordinária figura, maravilhosa figura. Está sofrendo muito, seguro. Gerson, que é uma das figuras mais alegres aqui, nas nossas tardes de domingo no Maracanã. Zero Vasco, zero Flamengo, lateral para o Vasco da Gama. João Paulo. Flamengo recupera. Isael volta a jogada com o Gelson. Nélio desvia de cabeça. Tentativa com o Paulo Nunes. Bruno Carvalho. Bruno, que é um dos descontentes aí com o Lazzarone, como eu falava no início do jogo. Bruno foi barrado, ficou bravo, reclamou. E voltou ao time. Ricardo Rocha. Ian. Alexandre Torres. Sidney. William. Na entrada da área. Vem o William, vem o Vasco. Pimentel passou o passe e veio atrás do Pimentel. Lateral apenas a favor do Flamengo. Vai o banco do Vasco da Gama. Estão no banco do Vasco. Caetano, Tinho, Vianna, Hernandes e Pedro Renato. Nélio. Hugo. Paulo Nunes pediu na frente. Hugo prendeu o lançamento para o Nélio. Boa bola, condição legal. Sai do gol, Carlos Germano. Saída corajosa e precisa do goleiro Carlos Germano do Vasco. Você está revendo o lance. Boa saída do Germano. Zero Vasco, zero Flamengo. Marquinhos pisou na bola. William se atrapalhou com o Cerdeira. Ian domina. Passe mal feito. Sábio recupera. Marcos Adriano. Vem embora o Flamengo. Marcos Adriano. Sábio. Na habilidade do jeito que gosta. Volta jogada. Marcos Adriano deixou. Marquinhos. Hugo. Flamengo joga pelo menos com vontade. Israel. Aí se atrapalhou. João Paulo toca. A bola não chegou no Valdir. Marquinhos. Tentativa com o Israel pela direita. Paulo Nunes. Bruno Carvalho. Recua na marcação. Marquinhos. Já na grande área. Agora ele sai da grande área. Busca a linha de fundo. Último toque do Alexandre Torres. Flamengo bola. Até agora, de fato, o Flamengo está mais presente em campo. Está jogando com mais vontade. Está com mais tempo com a bola no pé. E está pressionando mais. Escanteio para o Flamengo. Sábio na cobrança. O Nélio fica no primeiro pau. Marçal. Mais ou menos na marca do pênalti. Cobrança curta. E aí mais um escanteio. O último toque foi do Leandro. Mais uma vez, Sábio na cobrança. Agora bateu. No segundo pau, o Ricardo Rocha tira. Domina com tranquilidade o William. Ricardo Rocha. Leandro. Conduz o Vasco à frente. Lançamento para o Valdir. Pisou na bola. Se recupera. Vem Valdir. Na velocidade. João Paulo pede. Isael. Valdir passou mal. Isael está se enrolando. E aí toca de lado. Lateral para o Vasco. Paulo Nunes. Mata no peito. Flamengo sai jogando com o Charles. Marcos Adriano. Marcos Adriano fez falta ao time do Flamengo nos últimos jogos. Não, Cabral? Tem muita falta. Muita falta. Ele saiu com um motivo disciplinário. Aliás, como também saiu de São Paulo. Flamengo foi por isso. Mas é um bom jogador. Mais um impedimento do ataque do Flamengo. Zero Vasco, zero Flamengo. São as emoções do Campeonato Brasileiro para você. Sidney pediu e recebeu. João Paulo se movimenta na frente. Bruno Carvalho. Marcado pelo Paulo Nunes. Charles na vontade por baixo. Leandro na sobra. Sidney. Pimentel pela direita. William. Faldir. Em um toque ele tirou o Marçal. Foi puxado. Bem o Vasco da Gama. William. Ainda William. Ele insiste. Busca o espaço. Sidney. Belo lance. A torcida gosta. Vem Sidney. Pediu a falta. Falta a favor do Vasco. Preocupação para o goleiro Adriano. O time do Flamengo parece que sente o mau momento psicológico. Primeira vez que o Vasco chegou. Chegou na moral. E o time do Flamengo. Sentiu hein. Passamos dos 10 minutos no primeiro tempo. Zero para o Vasco. Zero para o Flamengo. Leandro na cobrança. William. Ilha. Pode ser um bom momento a favor do Vasco. Aí Leandro. Bateu com força. Bom tiro. Passou perto do gol do Adriano. Tiro de meta para o Flamengo. É. 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 O Edinho. Chegando pela primeira vez na beira do gramado. É. O Vasco não tem jogador. Pelo menos nessa escalação aí. Para cobranças assim de média e longa distância. De maneira que essas penalidades geralmente não resultam em nada. E a falta do Marquinhos. Você vê aí o Edinho. Falta marcada a favor do Vasco. Ian. João Paulo. Falta do Paulo Nunes. Mais uma falta a favor do Vasco. E a na cobrança. Baldir na grande área. William fica na entrada da área. Bola para o Pimentel. Ele subiu de cabeça. Adriano. O Pimentel sobe bem. Está aí o Pimentel. Boa cabeçada. Você está revendo o lance. Cabeçada do Pimentel. E a boa defesa do Adriano. Ricardo Rocha. Vem Vasco. João Paulo não recebeu. O Charles chegou antes. E o João Paulo cometeu a falta. Isael. Paulo Nunes se movimentando muito aqui na frente. Pedindo. Bola recuada para o Gelson. Nazarone preocupado. É uma jogada confusa ali. Charles e Ian. Bola presa. Teremos bola ao chão. E a falta agora em cima do Ian. Linha Volkswagen 95. Já no seu concessionário Volkswagen. William. Bota na frente para o Valdir. Cara a cara. Valdir sai. Adriano. Bela saída do goleiro do Flamengo que sente. Fica sentindo o Adriano. E toma o contra-ataque do Flamengo. Nélio tocou atrás do Marquinhos. Aí o goleiro do Flamengo sentindo. Você está revendo aí a boa tentativa e a saída corajosa nos pés do Valdir. Vem Flamengo. Nélio. Belo lance. Ricardo Rocha foi na bola. O esquerdeira deu a falta. Na sua opinião, Cabral, houve a falta? Não houve a falta. O Ricardo Rocha acessou a primeira bola. Não foi falta. O Edinho orienta o Gelson. Falta perigosa a favor do Flamengo. Zero para o Vasco. Zero para o Flamengo. Temos 14 minutos no primeiro tempo. Marçal ajeitou com carinho. Ele vai arriscar de longe, hein? É de muito longe. Parte para a bola. Vai, Marçal. Bateu. Tiro de meta para o Vasco. Ficou de bico, como nos velhos tempos. Chutes a gol. Um do Vasco, um do Flamengo. E mais uma falta a favor do Vasco da Gama. E uma falta de necessária, porque o jogador do Flamengo é mais alto que o Vasco. E é caia, cabeceado, sem fazer falta. Leandro. O Vasco chega sempre bem pela direita com o Pimentel. William. Tem muita habilidade. Vem o William. Ian. O Vasco toca fácil a bola. Pimentel. Cruzamento para o Valdir. Ajeitou. Belo toque, Valdir. Cara a cara. Mais uma bela saída do Adriano. E que toque do Valdir. Alá Romário, hein? Com um toque ficou cara a cara. Verdade. Foi alá Romário. Você lembrou muito bem. O jogo é bom aqui no Maracanã. Zero para o Vasco, zero para o Flamengo. Vem Flamengo, vem Paulo Nunes. Israel. Sávio. E aí o lateral para o Vasco. O último toque foi do Sávio. Aí a broca do Sávio, hein? Partiu para cima do Bandeirinha. Aí o Cerdeira vai, olha, finge que não viu. João Paulo foi obstruído. Tá bom o jogo, né, Cabral? Tá bom, tá animado. Começou o Flamengo pressionando mais. O Vasco agora equilibrou as ações. Já teve até mais perto do Flamengo para marcar o primeiro gol. Ian faz o lançamento. Marcos Adriano ajeitou para o Pimentel. Marcos Adriano tomou a frente. Sidney. Toque curto com o William. João Paulo na grande área, na briga. Sai jogando o Flamengo, a torcida gosta. Sávio pede na frente, bola para o Nélio. Leandro na disposição. É o João Paulo pela esquerda. Valdir pediu no meio. João Paulo, bota na frente, vai na linha de fundo. Falta. Falta para o Vasco. Você está revendo aí a falta no João Paulo. Olha, o técnico do Flamengo, o Edinho, vai ter que botar alguém ali para ajudar o seu lateral direito. Porque está com o jeito que o João Paulo está levando uma bela vida para ali. 17 minutos, primeiro tempo de jogo. Zero para o Vasco, zero para o Flamengo. O Flamengo. Em São Paulo, Palmeiras faz Palmeiras 1, Corinthians 0. Ian, na cobrança. Adriano saiu, não achou nada. Marcos Adriano corre atrás da bola. William por baixo. Aqui no Maracanã vem Sábio. Passou bonito, toca de lado. Marquinhos, bateu para o gol, bola fraca. Defesa de Carlos Germano. Germano, manda a bola para frente na tentativa com o Valdir. Gelson, subiu sozinho. Marquinhos ganhou. Marcos Adriano. Charles, Paulo Nunes pediu. Charles prendeu o lançamento, condição legal para o Paulo Nunes. Sai do gol, Carlos Germano, saiu de peito. Saiu bonito, tocou com o William, Sidney perde. Mas sofreu a falta. Tava na grande área, o Germano poderia ter defendido aí com a mão. Mas quando o Germano chegou na bola, ele estava dentro da área ainda. Ele poderia ter pegado a bola para a mão. Mas ele não tinha certeza de levar o que era de casa. Por isso que ele usou o feio. João Paulo. Sidney. Paulo Nunes dividiu com a sola no alto, hein? Vem o Flamengo, Nélio. Sábio pediu. Também ninguém passa para o Sábio. Marcos Adriano. Nélio. Passamos dos 20 minutos, primeiro tempo de jogo, zero para o Vasco, zero para o Flamengo. Olha a falha do Ricardo Rocha, a bola passou por todo mundo, é escanteio. Escanteio para o Flamengo. Marçal e Gelson vêm para a grande área. O Vasco já cedeu três escanteios, o Flamengo não cedeu ainda nenhum. Marquinhos. Bateu fechado. Sábio desvia de cabeça para trás. Gol! É do Flamengo, Gelson. Na jogada ensaiada. Nesta jogada, quando bem feita, é mortal. Sábio desculpa, não é no pau. Gelson mergulhou de mexinho. 1 para o Flamengo, zero para o Vasco. Você está revendo o gol. Gelson, de mexinho. 1 a 0 para o Flamengo. Sérgio Cabral. Olha, como você disse, essa jogada, quando bem feita, quando bem atestada, é realmente mortal. A defesa do Vasco ficou procurando a bola. E o ataque do Flamengo sabia muito bem o Lechal. O Inverador entrou de maneira muito competente na cabeça, definitiva. Muito indefensável. Uma jogada que fez com que o Flamengo merecesse a realização de esses anos. Exatamente por ter cumprido e executado muito bem essa jogada. O gol foi marcado aos 20 minutos no primeiro tempo. William. Baldi. William. Pimentel. Leandro. Sidney. João Paulo. Sidney na grande área. Vem o Vasco, toque para trás. Charles e Vidi. Pimentel fica com a sobra. Marcos Adriano na disposição. O Flamengo joga com garra. É o que a torcida pedia do time. A verdade é o espírito do Edinho. É o espírito do Edinho. O Edinho é o que permite isso. O que permite usar o time. E o meio do jogo, o Flamengo está marcando, está mordendo. Está no jogo muito bem. Aí o Edinho. Jogou três Copas do Mundo. Foi um grande jogador. E acima de tudo, um jogador guerreiro. Esquenteio para o Vasco. Marquinhos tirou de cabeça. E Ana sobra. Um para o Flamengo. Zero para o Vasco. Ricardo Rocha. O Vasco vem com todo mundo. Valdir levanta a bola. O Israel dá um pico para o alto. O Edinho mandou todo o time à frente. Alexandre Torres. Olha a bobeada do Torres. O Hugo ganhou. Falta. Falta para o Cartão. O Flamengo partiria para o gol. Para o Cartão mesmo. E pelo jeito ele não vai dar. Não vai para o Cartão. Eram três contra um. E aí o Sidney providencialmente cometeu a falta. Mas uma falta para o Cartão. Você está revendo aí. A falta não foi violenta. Mas o Flamengo partiria para o gol do Carlos Germano. Chegamos aos 24 minutos. Primeiro tempo de jogo. O Flamengo ganha personalidade. Ganha moral e toca a bola. Marcos Adriano. Marquinhos. De frente para o gol. Marquinhos. Tenta um toque por cobertura. Tiro direto para o Vasco. O Vasco vai à frente. Carlos Germano. Pobre o time de meta. Israel subiu de costas. Bruno Carvalho. Está apagado o Bruno. Sidney. O Vasco insiste pela direita, não Cabral. É porque o Pimentel está se mandando para frente para apoiar. O que não ocorre aqui pelo lado esquerdo com o Bruno Carvalho. Olha o Sábio. No mano a mano. Na linha de fundo. Cruzamento. Bola para o Ricardo Rocha. William. Marcos Adriano toca a lateral para o Vasco. Leandro. Vasco toca a bola. Valdir buscando o jogo. Bruno Carvalho se manda no apoio aqui pela esquerda. O Bruno tem muito espaço. João Paulo. Do jeito que gosta. Partiu. Encarou a marcação. Gelson por baixo cortou. Paulo Nunes. Hugo. Flamengo vai tocando a bola. Paulo Nunes. Torres. E o lateral para o Vasco. 26 minutos no primeiro tempo. E aí a falha do Ian. Falha grosseira. Melho. Belo lance. Botou de um lado. Pegou do outro. Sábio corre pelo meio. Encara mais uma vez a marcação do Torres. Alexandre Torres. Recupera para o Vasco. Sidney. Pimentel. Um para o Flamengo. Zero para o Vasco. 26 minutos no primeiro tempo. Sidney. Bruno. João Paulo. William. E a falta em cima do João Paulo. Mais uma. Aí você estava observando que o Laca está fazendo o mundo pela direita. O topo que é esquerda. É porque o Vardão está fazendo uma parceria de João Paulo e Bruno. Os que são dois jogadores hábeis. Poderiam ter feitamente na direção. Uma parceria. Imagino que o Lazaroni tenha armado alguma jogada para ele. que eles não estão executando. Pimentel. Tome cruzamento. Israel. E a bola sai em mais um lateral para o Vasco. Além do mais lá pela direita, o Vasco só tem o Pimentel. William cai por ali. Mas aqui na esquerda o Vasco tem uma ala muito forte. Sidney. William pediu na entrada da área. Tentativa com o Pimentel. Bola no alto. Gelson. Marquinhos. Torres ganhou no alto. Bola caiu de novo nos pés do Marquinhos. Belas e a paga. Próximo para o Sidney. É, tudo que realmente ganhou o cartão pela pauta anterior. É, tudo que foi. 28 minutos no primeiro tempo. Um para o Flamengo. Zero para o Vasco. Charles. Você vê aí o Sidney. Primeiro cartão amarelo do jogo. Você tem agora a confirmação do cartão para o Sidney. Gelson, o autor do gol, está cheio de moral. Paulo Nunes. Marquinhos. Marcos Adriano. Marcos Adriano. Ele volta a jogada. Charles. Hugo. O Flamengo vai tocando a bola. Todo o Vasco recuado. O Flamengo vai tocando a bola para o Isael. Bruno deu espaço. Isael tenta no jeito, na habilidade. Corteu para a perna esquerda. Bruno. Sobra fica com o Ouro. O lançamento está impedido pelo Mancho. Pará ajuda em costos Petrobras, torcendo pelo Brasil. Quando a torcida do Vasco, o Cabral começa a pedir raça. Você acha que está voltando raça? Está voltando raça. Está voltando raça. Está no meio de campo. Desconjuntado. O Ian está voltando aí. Depois de um bom período de jogar. Está confundido. O Chile está voltando. É mexicano. Depois de Londo, o Tenebrou de Velo. Tem jogado certo do Zaqueu. Então, o meio de campo do ar está descontado. O meio de campo do Flamengo está mais alto. Foi puxado mais uma vez o João Paulo. É o Lazzarone. O Flamengo está errando poucos passos também. O Vasco tem um triplo de passos errados em relação ao Flamengo. Falta a favor do Vasco da Guilherme. E o Anacobrança. Bateu bola fechada. O Adriano ficou no meio do caminho. Nébio despacha para frente com vontade. Leandro toca de cabeça. Deu para o Marquinhos. Olha o contra-ataque do Flamengo. O Sábio. Tem um pedido no meio. Pela para ele. A devolução para o Sábio. Condição legal. Entrou cara a cara. Aqui o gol do Flamengo adiantou muito sábio. Ah, o Gerrão atento. O Gerrão da uma bronca na defesa. Você está revendo aí a entrada. O Sábio adiantou. O jogo é laicável, hein Vasco? Falta do Nébio. Mas essa... O jogo é a defesa do Vasco. Está literalmente organizada. É o calor do meio de campo. O campeão está armando. Tanto que o Vasco está na errada. Perdeu o Flamengo e o Flamengo. O Flamengo faz três vezes mais. E não está jogando por brilho da defesa. Não é o brilho da defesa do Vasco. Inteiramente aberto. Apesar de ter dois jogadores no meio de campo. E com características defensivas. Que são o Leandro e o Silvio. Falta a favor do Vasco. Ian bateu. Marcel tirou. E já viu o impedimento do ataque do Vasco da Gama. Nem com a água mais uma vez. São dois contra um. Paulo Nunes tem o Sábio livre. Paulo Nunes bateu. O Flamengo está no caminho. É muito lindo. É muito lindo. O primeiro do outro. O Carmo. O Carmo em condições bem melhores do que ele. Porque pode ver no retorno. Pode ver no retorno. Vem Flamengo mais um 10 Marquinhos Marcos Alinhão mais um 0 3,2 de meu Deus O garacomento zero para o Vasco Isael Bateu direto para o gol Tiro de meta para o Vasco Mas a propósito desse último ataque do Flamengo O Lazzarone para o Júlio Carvalho Que é um excelente jogador com a bola no pé Porque ele estava levando muitas bolas pelas escolas Como essa que nós vimos agora Que quase resistiu em gol do Flamengo 1 para o Flamengo 0 para o Vasco Pimentel E a falta para o Vasco O Vasco tem pressa Sidney William Matou na canela Toca na frente Valdir William A chegada do Vasco é boa João Paulo Antes dele Isael Paulo Nunes Tivemos uma partida muito movimentada aqui no Maracanã Um bom jogo Que é o impedimento do Sábio O repórter Marcelo Coelho está ao lado do treinador Edinho do Flamengo Marcelo Fulho O técnico Guedinho dando alguma orientação para os jogadores Está agradando esse Flamengo de mais carro De mais unido O jogador está tirando muito jogo Isso que importou fazer o time do Vasco rodar A bola está na esquerda e a gente vira para a direita É isso que tem que ser Acho que o time vai ter que ser Mas pode virar muito bem Aí está o técnico Edinho Satisfeito com o Flamengo por enquanto Luiz Carlos Júnior Muito bem Marcelo Toca a bola o Vasco Leandro faz o lançamento Passa Do jeito que a torcida do Flamengo gosta O Ricardo Rocha Só para ele que o ali na parte do Sábio Aliás Cabral No campeonato brasileiro O Ricardo Rocha não reedita O fantástico campeonato carioca Não Não, não reedita Ele teve machucado também Neste bom período Voltou no último jogo Vamos dar ainda Um crédito Ele merece um bom crédito Confiança Faldir O Vasco insiste pela direita Ian Volta a jogada com o Pimentel Que escorregou E a falta do Marquinhos Passamos agora dos 35 minutos Primeiro tempo de jogo Um para o Flamengo Zero para o Vasco Bola no alto Adriano Falhou Passou em branco Goleirão Adriano Israel Sábio Sábio cantor Sábio cantor A jogada O lançamento Pro Melio No meio Matou Comido No peito Sábio Tem o Paulo Nunes Pelo meio Hugo Marcos Adriano Passa sozinho A bola A bola chega até Marcos Adriano Flamengo vai tocando a bola Como o Etinho falou Vai girando Da direita Para a esquerda Da esquerda A bola volta Aqui na direita Paulo Nunes Marcos Adriano Pode até arriscar Ele tenta De longe Arno Germano Mais um bom chute A gol Da equipe Do Flamengo Você está revendo A tentativa Do Marcos Adriano João Paulo Que jogada Do Gelson Bruno Carvalho Marquinhos Dois chutes A gol O destaque No chute A gol Pela equipe Do Flamengo Ele briga Pela bola Pimentel Gelson O autor Do gol Do Flamengo Sidney Olha a bobeada Olha o quadro Ataque do Flamengo São três Contra dois Lançamento Para o Nélio Agora dois Contra um E em Cato Rocha O último homem O Nélio Lamento Sábio Aplaudi De qualquer maneira É o anjo Deve ser preocupado A ser do Vasco Porque A ser do Vasco Mais ou mais velho Estava inteiramente Arranizado Bem Sábio Vem Flamengo É um por baixo E a bola sai lateral Para o Flamengo O gol do Flamengo O gol do Flamengo O gol do Flamengo Escanteio para o Flamengo E você viu a bronca do Carlos Germano Por toda o Flamengo Por toda a razão Estão vendo aí No refreio E por toda a razão Depois do Vasco O Flamengo Mas o Vasco Se desolvou no gol Primeiramente A partir do Cato Rocha De um breve período Em que ele pressionou Lá ficou E aí o cartão amarelo Passamos Passamos Do String O E-1 Vai a confirmação Do cartão Para o Isael Camisa 2 Do Flamengo Um para o Flamengo Um zero Para o Vasco João Paulo Cobrando a falta Vai João Bateu por baixo Nélio tira Flamengo levou vantagem Paulo Nunes Bota a densidade E tem o sábio Para a direita Vai sozinho Paulo Nunes Botou na frente Cai a recuperação Do Leandro Paulo Nunes Insiste Flamengo Já vai andar Era o que a torcida pedia Paulo Nunes Correu Tentou Cometeu a falta Passamos Dos 40 minutos Primeiro tempo De jogo Um para o Flamengo Zero para o Vasco Bruno Carvalho Recebe com muito espaço João Paulo Já na grande área Ganhou o Gerson Ganhando mais uma É, acho que aconteceu Pelo menos a oitava tentativa Do João Paulo De mais seguido Por entre as pernas Do seu marcador E aí no balcante Sábio Torres ganhou William João Paulo Busca a linha de fundo Na velocidade O cruzamento O último toque Foi do Isael Mais um escanteio Para o Vasco O Aldir pede na entrada Da pequena área 41 minutos No primeiro tempo Ian Bateu com força Adriano sai Bola passou Mais uma vez Nélio Vai e toma Contra o ataque Do Flamengo Vem Nélio Não tem uma reação O Puntetel Marquinhos Marcos Adriano Chega o Flamengo O lançamento Sábio Marcos Adriano A chegada é boa O impedimento Do Marquinhos Mas o Marquinhos Não participou Do lance Cabral 1 para o Flamengo 0 para o Vasco Passar o tento Lençol Na bola sai lateral Para o Vasco João Paulo Cobrou a falta Vem o Vasco Valdir No mano a mano Na grande área João Paulo Só campanhou Partida disputada Com muita vontade O Vasco tenta pressionar No final do primeiro tempo Melho recupera Para o Flamengo 42 minutos Temos um jogador Do Vasco Caído O Flamengo Vai tocando a bola Quando o juiz Interrompe a partida Para o atendimento A caída É o jogador Do Vasco É o William Ganhe tempo Usando o auto Atendimento Bradesco É você mesmo Quem faz todas as operações Fácil e rápido Temos 43 minutos Três minutos Primeiro tempo De jogo Marcos Adriano Charles De novo Marcos Adriano Ele deixa com Marquinhos Gelson Isael Bruno Carvalho Domina para o Vasco Ele chama o trabalho Do goleiro Carlos Germano Apertado pelo Nélio Que lance perigoso Do Carlos Germano Torcida do Vasco Vai ao delírio Mas que jogada Arriscada Hugo Charles Passamos dos 44 minutos Vem Flamengo No final do primeiro tempo Nélio Marquinhos Charles Tentativa de longe Charles continua tentando Fazer o seu gol Com a camisa do Flamengo Já faz isso há vários anos Nunca acertou Nélio Germano Manda a bola para frente Hugo matou no peito Fazer o toque lateral Com Marcos Adriano Passamos dos 45 minutos No primeiro tempo Marquinhos tentava o Nélio Bruno Carvalho Sai jogando mais uma vez Pelo Vasco Flamengo apertou E ganhou Leandro perdeu Nélio passou mal para o Marquinhos Ricardo Rocha Vem o capitão Vem o xerife do Vasco João Paulo Ian Novamente João Paulo Prendeu e perdeu Gelson ganhou Mais uma bola Saiu A lateral para o Vasco Mas agora A partir O João Paulo já apareceu A partir do momento Que o Gelson passou a cobrir O lateral O Israel E aí Foi uma parada Muito mais dura Para o João Paulo Enquanto estava Só o pobre do Israel O jovem do Israel E de experiência do Israel Estava fácil Para o João Paulo Já passamos dos 46 Vem o Flamengo Nélio Nélio Para o Sábio Alexandre Tunes Vasco ainda tem um empate No final do primeiro tempo William Temos 46 e 27 E a falta em cima do Sidney Falta ferigosa a favor do Vasco Um para o Flamengo Um para o Flamengo Zero para o Vasco Adriano arma a barreira do Flamengo O Vasco não vai bater direto não Ricardo Rocha vai para a grande área Pimentel Também pede Essa bola vai para o Pimentel E para o Rocha Olha lá No segundo pau Adriano tira Antes do Ricardo Rocha Sai da grande área Vem o goleiro do Flamengo E aí bola para o lado Autoriza a certeira Bola rolando São os instantes iniciais do segundo tempo Um para o Flamengo Zero para o Vasco Sidney Bruno Carvalho Leandro Ian Pimentel tem muito espaço aqui pela direita William Dividiu Insiste o William Na jogada individual Valdir Vem o Vasco Vasco começa pressionando Valdir Limpou a jogada Leandro Pedro Renato Isael Isael Antes Lateral Para o Vasco Temos 52 segundos No segundo tempo Pimentel Valdir se movimenta na frente Bola para ele No peito do artilheiro Gelson Bola para frente Charles Dividiu com vontade Bruno subiu com Paulo Nunes Pedro Renato Deixa com Bruno Carvalho E aí a falta marcada A favor do Vasco Falta já cobrada Ian Bruno Carvalho Leandro pediu Bruno toca na área Bom toque para o William Limpou o lance O William bateu para o gol Na trave Charles Aliviando para o Flamengo Tome contra-ataque Sábio É atropelado pelo Pimentel Sérgio Cabral O Vasco começa presidindo Bola na trave E você está levando Estão vendo aí no replay A jogada do William Foi muito inteligente Muito abre O William Ele informa É um excelente jogador Excelente jogador Essa jogada foi realmente Muito inteligente Dois minutos no segundo tempo Sábio fica caído sentindo Problema no peito ali do Sábio Parece que sente a clavícula O repórter Marcelo Coelho Vai lá ver o que está acontecendo Com o Sábio Falta cobrada Bruno Leandro Pimentel volta a jogada Com o Leandro Ian Tome lançamento Na velocidade do garoto Pedro Renato Baldir pede no meio Pedro Renato Tentativa com o Baldir Tranquilidade para o goleiro Adriano Vamos ao gramado Do Maracanã Com o repórter Marcelo Coelho Marcelo Os Carlos Júnior O Sábio já vai voltar Recebeu um tratamento do rápido Na clavícula direita Na batida ele sentiu o osso Está tudo bem agora Um para o Flamengo Zero para o Vasco Três minutos no segundo tempo Aí o Sábio Pronto para voltar Flamengo vem pela direita Paulo Nunes Marquinhos Marquinhos Marcos Adriano Passou pela esquerda Passa na fogueira Deu para o Ricardo Rocha E armou o contra-ataque do Vasco Baldir pediu e recebeu Vem o artilheiro Vem o artilheiro Sábio volta ao gramado William Charlles portando para o Flamengo Mais uma vez você viu o Sábio E vem Flamengo pela direita Com o Paulo Nunes Hugo Faz a inversão Marcos Adriano e Sábio pela esquerda Ian e Pimentel na marcação Marquinhos Charles Hugo Todo o time do Vasco recuado Marcos Adriano Domina novamente Marcos Adriano Vem o Flamengo Sábio Paulo Nunes pediu no meio Hugo Caiu o lançamento E agora o Sábio Estava impedido William Um para o Flamengo Zero para o Vasco Sidney Gelson Volta a jogada com Isael Hugo Trabalhando com o Marçal Marcos Adriano Charlles apertado por dois Pedro Renato Quase roubou Marçal conserta Sobra ficou com William Beleza de bola Pedro Renato Dois contra dois Já na grande área Pedro Renato bateu Para fora O Valdino estava marcado Pedro Renato veio na jogada individual Você está revendo O chute Para fora Tiro de meta para o Flamengo De qualquer maneira De qualquer maneira A situação já se inverteu Em relação ao primeiro tempo O Valdino bateu No segundo tempo Dois chutes Tá bom O Flamengo ainda Não ganhou nem Seis minutos Segundo tempo de jogo Um para o Flamengo Zero para o Vasco Leandro subiu Não achou nada Mas ouviu a falta O jogador do Vasco Pedro Renato Leandro Leandro Dentro do Renato Antes dele Marçal Leandro ganhou Do Savi no alto Marcos Adriano Falta Falta do Pimentel Charles Gelson Falta jogada Adriano Bola para frente O Vasco Adianta Sua linha O Flamengo Começa a se complicar Na saída de jogo Isael Paulo Nunes Voltou a jogada Com Isael Vai para Marquinhos Olha o contra-ataque O Valdir Se atrapalhou O Valdir Deu uma furada Depois ajeitou Com a mão O Valdir O Valdir Não está no dia Muito feliz Ele já pisou na bola Já cometeu erros Falhas Que Não são Só repertório O Valdir Vem o Flamengo Vem o Flamengo Vem o Flamengo pela esquerda Marcos Adriano Sávio Oito minutos No segundo tempo Charles Vira o jogo na direita Isael Isael Você vê o Tinho Ao lado do Hernande Detalhe do banco Do Vasco Da Gama Vem o Flamengo Marquinhos Bota na frente Ameaçou o chute Isael Tem espaço Capricha no cruzamento Paulo Nunes Para fora Paulo Nunes Perdendo uma boa chance Aliás O lance parecido Com o gol Que ele marcou Contra o Internacional Você está vendo aí o lance Paulo Nunes Perdendo boa chance E chutando Sobre o gol Do Carlos Germano 1 para o Flamengo 0 para o Vasco Agora o banco do Flamengo Para você William Passe na fogueira Deu para o Nélio Falta do Leandro Para o cartão Cartão pela falta Por ele E pelo chute Entendeu para trás Depois do Do Edinho Chega na beira do gramado Pede cartão vermelho Edinho Linha Volkswagen 95 Já no seu Concessionário Volkswagen Falta dura do Leandro Mereceu o cartão amarelo Temos nove minutos No segundo tempo Falta já cobrada Charles É a confirmação Do cartão amarelo Para Leandro Marcos Adriano Vem Flamengo Com o perigo Pela esquerda Cruzamento fechado No alta Do Carlos Germano Leandro Leandro Pimentel Vem o Vasco Com o Ian William Vem o Vasco Com o Sidney Pedro Renato Botou na frente Adiantou muito Dividiu Sidney na sobra Pedro Renato Valdir Volta a jogada Com o Ian Torcida fica na bronca Ian divide Charles completa Bruno Carvalho Pode até chutar Para o gol Tenta a tabela Pedro Renato Falta Foi a um metro Do Cerdeira Falta Perigosa A favor do Vasco Você viu o lance De novo Preocupado O goleiro Adriano Eu lembro a você Que o Gilmar Sentiu uma torção No joelho É difícil O Gilmar Jogar ainda Neste campeonato Brasileiro Onze minutos No segundo tempo Um para o Flamengo Zero para o Vasco William e Leandro Na bola E o cartão amarelo Para o Nélio Por reclamação Vai o William Bateu Adriano embaixo Segurando firme Você vê aí O Nélio Reclamou Recebeu o cartão amarelo Cai a confirmação Para você Adriano Bola para frente Um para o Flamengo Zero para o Vasco Ricardo Rocha Pimentel Pimentel Deu para o Nélio Se recuperou No segundo lance O Nélio pediu Toque de mão Vem Vasco Prendendo Prendendo Vem Ian Está sozinho Ele ainda fica meio torco Aqui pela direita Porque trabalha muito bem Com a perna esquerda Marcos Adriano Marcos Adriano Cometeu a falta O cartão que você viu Há pouco a confirmação Para o Nélio Foi o terceiro Nélio não joga No Fla-Flu De quarta-feira Já recuperado Ian Temos 12 minutos Segundo tempo de jogo Ian Faz o centro Pimentel Adriano Saiu do gol O Vasco Sempre tenta O Pimentel Que sobe Sobe muito Leandro Volta a jogada Com o Ricardo Rocha William Botou na frente Passa por dois Vem o William Belo lance Para o Baldir Na grande área Vem o artilheiro Bateu Agora Oro Escampeio A favor do Vasco Você está revendo o lance O Baldir Perdendo um gol Que não costuma perder Escanteio Para o Vasco Alman Tem noção Aqui no Maracanã Um para o Flamengo Zero Vasco Charles tirou de cabeça Leandro Na sobra Ian Sábio na marcação Já ficou Cruzamento Para o Pimentel Ele ajeita de cabeça Torres subiu Gelson ganhou E a falta Do William Padinho mandou Todo o banco Do Flamengo Para o aquecimento Vem o Flamengo Mais uma vez Com o Paulo Nunes Lança Do Flamengo Leandro William Trabalhando com o Sidney Pedro Renato Marcado por dois Ele tem habilidade Chegou o terceiro Passar no meio De quatro É impossível Com toda habilidade Ele é Muito difícil Garricha Foi um só Isael Paulo Nunes Toca de cabeça E Torres Foi mal no lance Vem Nélio Sábio pede Nélio botou na frente Caiu Não houve nada O Zerbeira disse Que não houve nada Quando temos um jogador Do Flamengo Caído Vasco Sai jogando mal Vem o Flamengo Marquinho Chutou pro gol Carlos Germano Fica caído O Paulo Nunes Caído e sentindo Partida interrompida Teremos uma alteração Na equipe do Flamengo Vamos ao gramado Com o repórter Marcelo Coelho Roger vai entrar Na equipe do Flamengo Luiz Carlos Jr Chegou a assinatura Ali do Roger Assinando a súmula Vai entrar O atacante Roger No lugar De Paulo Nunes Que está Está saindo agora Sai de maca O Paulo Nunes Para a entrada Do camisa 15 Roger É a primeira alteração No time do Flamengo Um para o Flamengo Zero para o Vasco E aí o Sábio Devolve a bola Pimentel São as emoções Do Campeonato Brasileiro Para você Vem o Flamengo Mais uma vez Iã Está valendo Para o Cerqueiro Marquinhos Tirou na bola Vem o Sábio Dois na marcação Leandro e Ricardo Rocha O cruzamento No cruzamento No cruzamento Não tem ninguém Sai do gol Carlos Germano William Pedro Renato Pedro Renato A pequena torcida A pequena torcida do Flamengo Incentiva o treinador Edinho Vai até a beira Do gramado 18 minutos No segundo tempo Charles Marcos Adriano Na boa Pela esquerda Busca a grande área Ele para Volta o lance Charles Israel Hugo Fez o giro Ainda Hugo Marquinhos Leandro Estica a bola Para o Valdir Pedro Renato Para o Valdir No mano a mano Um contra um Valdir Voltou na frente Pintou o gol do Vasco Perdeu a passada Insiste Valdir Adriano Na bola A torcida do Vasco Vai a loucura Aqui no Maragã Com o Cerbeira A sua opinião Sérgio Cabral Olha eu só posso atribuir A realmente É uma tarde Muito feliz Do Valdir Ele Ele não é de perder Esses gols Que ele está perdendo Agora por exemplo Ele se livrou Com muita competência Muito talento Dos seus marcadores E dentro da área Perdeu o gol Que ele não costuma perder Marcos Adriano Israel no apoio Rogers E ele comentou a palma Sentoshiba Os nossos japoneses São mais criativos Que os japoneses Dos outros Tem o Vasco mais uma vez Com o Pedro Renato Pimentel Passou Bola para o Pimentel Condição legal Valdir Mercoso no banco Escanteio Torres no peito Na categoria O jogo está bonito Ficou bom Quase o gol do Vasco Agora Nossa jogada O ataque do Flamengo Então está Temos quase 21 1 para o Flamengo 0 para o Vasco Vem Vasco Valdir Marçal Na moral Alexandre Torres Pedro Renato O jogo é lá e cá Vem Vasco Pedro Renato Pediu a falta Hugo na sobra O Vasco se lança Contudo Agora o Flamengo É muito perigoso Nos contra-ataques Marquinhos Rogers O Flamengo Vem lentamente Rogers Sábio Pela ponta direita Já na grande área Faz o toque Para trás A bola passa Por toda a grande área Do Vasco E vem Vasco Pimentel É uma distância O jogo está só 1 a 0 Ele mereceu Pelo menos 2 a 1 Olha o Valdir Foi puxado Insiste o Valdir Parou Prendeu Falta William Adiantou muito Marçal Dividiu Pimentel Pediu um jogo Perigoso E o Pimentel Cometeu a falta Torcida do Vasco Incentiva 22 minutos Segundo tempo Segundo tempo de jogo Rogers Toca de cabeça Rocha Alexandre Torres Sidney Cai o destaque Das roubadas De bola Leandro Do Vasco Da gama Com 3 roubadas Vem o Vasco Pela direita Edinho Vai à loucura Valdir Pedro Renato Deu as costas Para a marcação Volta a jogada Leandro Pode até arriscar de longe Passou e passou mal Marquinhos cortou Mas a pressão É do Vasco Sidney Ian Mais um corte Do Marquinhos Mais um contra-ataque Do Flamengo Sávio Nélio E Marquinhos Mas o Leandro Já cortou 23 minutos Mas o Ian Não está jogando bem não Não é a primeira vez Que o Ian falha Voltir tem que o título A atuação do Ian Está perjudicando o Vasco Ele não Não está jogando O que ele sabe jogar Está dando muito Passar Está perdendo bola Atua Está aí o Hugo Destaque no Flamengo Com três roubadas São os números do jogo Para você Marcos Adriano Charles Um para o Flamengo Zero para o Vasco 24 minutos No segundo tempo Charles Rodgers Rodgers Ian dividiu E ganhou Leandro Baldir está livre Bola para o Baldir Pedro Renato pede Baldir encara a marcação Pedro Renato Girou Bota na frente Botou na área Gelson Protegeu O Pedro Renato Pediu a obstrução Lazzarone Continua sério E aí o cartão Por reclamação Para o amigo do Renato Cabral Houve obstrução? Não, não houve não Não houve não Houve proteção Proteção Não foi exatamente Obstrução Cartão amarelo Para o Pedro Renato Está aí a confirmação E vem o Flamengo Mais uma vez Está valendo Marquinhos bateu De longe O Ácua tinha marcado Falco Não deu a falta não Cabral Estava valendo É, pelo visto Toca a bola O Vasco William Valdir está sempre Se deslocando Bem na frente William Israel na marcação Para o William Bola para o Valdir Marçal tira mal de cabeça Valdir Ajeitou Ficou na dúvida Houve uma indecisão Entre o Valdir E o Pimentel Jajá Hernande No time do Vasco Bruno Vai arriscar de longe Não Passou mal Passou mal Aquece bem o Hernande Sávio do jeito Que gosta Com espaço Passa pelo Leandro Passa de novo A torcida gosta Um gol Rogers Bota na frente E temos apenas Tiro de meta Para o Vasco Vamos a renda E público De Vasco E Flamengo Com Marcelo Coelho Muito bem Elis Carlos Uma boa renda Hoje no Maracanã 100.494 reais Para um público pagante De 16.992 pessoas Sérgio Cabral É um público fraco Evidentemente fraco Mas Acima do esperado Não? Bom Acima da média Do futebol Do Rio de Janeiro No mesmo campeonato Mas Muito longe Dos velhos Vasco Flamengo O Vasco Flamengo É jogo Normalmente Para 70 80 80 80 80 80 80 80 Já já Hernande William toca na frente Pedro Renato Pimentel Tem o Valdir pedindo no meio Ian Leandro 27 minutos no segundo tempo Toca a bola o Vasco Pimentel Lançamento para o William De primeira Tentava o Valdir Gelson tirou mais uma Vem Sidney Abertura mal feita Olha o contra-ataque Nélio Protegeu Tem o Rogers Pela direita Prendeu o Nélio Rogers Sábio corre pelo meio O contra-ataque do Flamengo É perigosíssimo Ainda Rogers Ele tocou com a mão na bola Bruno Toma em lançamento Pedro Renato O jogo é laica A defesa do Flamengo Também dá espaços William Daí para Ian Como eu já falei O Ian fica meio torto Aqui pela direita Faz o cruzamento Para ninguém No peito do Israel Um para o Flamengo Zero para o Vasco O gol muito me engano É ele que vai sair Para entrar o Hernandes O Vasco vai passar no 4-3-3 Charles E seria uma boa Cabral Olha essa altura Perdendo Agora tem que partir Para o ataque Daí o Edinho Mais uma vez Na beira do gramado Marcos Adriano Passou bonito Pelo Ian Marcos Adriano Toca de lado Marquinhos Arrisca de longe Sobre o gol De Carlos Germano Ele preferiu Uma outra solução Ele preferiu Uma outra solução Que eu também Não imaginei Que fosse adotada Quer tirar o Bruno Carvalho Que não está bem O outro que não está bem E colocar o Ian Lá na mão Descobrindo Do lado Do campo Hernandes Entra com a camisa 15 O Vasco vai ser Sidney Que vai falar É ele que vai falar O Sidney Vai para a lateral esquerda Já jogou ali Muito tempo improvisado Marcos Adriano Aliás o Sidney É o grande coringa Do time do Vasco Passamos nos 30 minutos Segundo tempo de jogo Um para o Flamengo Zero para o Vasco Pedro Renato Marçal Por baixo Pimentel Pimentel Novamente Ian Cruzamento Para o Valdir Marçal Tira de cabeça Roger Hernande Hernande Vem na marcação Sávio tem o Nélio Pedindo no meio Lançamento Está impedido Demorou muito Sávio Pimentel 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 A lógica A lógica Não indica isso Charles Charles A inversão de jogada Marcos Adriano Edinho gostou Edinho fica aqui na beira do gramado Tem Marcos Adriano Grande Doutor de um lado Pegou do outro Marcos Adriano Com espaço Cruzamento Para trás Sai jogando na moral Ricardo Rocha Vem o xerife Bobiou e perdeu Marquinhos A defesa do Vasco Está aberta Nélio tem pedido Mas tem um aspecto desse jogo Que mostra que o Flamengo Está esterovado Do ponto de vista tático É que o Flamengo O Flamengo está jogando bem Com seus jogos As laterais Está jogando bem Pelos flancos O Flamengo É maior que o Vasco Porque ocupa Mais Ocupa melhor O campo Mais O melhor Rodgers Marquinhos Faz o lançamento Alexandre Torres Corta Aí você tem o número De impedimentos Dois do ataque do Vasco Seis do ataque do Flamengo Valdir O Ian está meio desligado Do jogo Parado aqui No círculo central Está aí o Ian Sidney Hernande Busca a jogada individual E deu para o Gelson Mais uma bela parte do Gelson O autor do gol Trabalhando muito bem Na defesa do Flamengo Hoje É o melhor jogador em campo Trabalhando muito bem Toca a bola o Flamengo Marcos Adriano Outro que reapareceu Muito bem Muito bem Mas é coisa do livre E a falta do Pimentel No Sávio Vamos a mais informações No gramado Com o repórter Marcelo Coelho Luiz Carlos acabou de sair o sorteio Para o teste anti-doping Sorteados no Vasco da Gama O goleiro Carlos Germano E o zagueiro Pimentel No Flamengo Sorteado também o goleiro Adriano E o lateral Marcos Adriano Camisa 6 Luiz Carlos Jr 34 minutos Segundo tempo de jogo 1 para o Flamengo 0 para o Vasco Hugo Charles Robiou o Charles William aperta Isael Isael Flamengo tem espaço Marquinhos Na entrada da área Ainda Marquinhos Bateu para o gol Bateu para fora Tiro de meta para o Vasco Marquinhos Marquinhos que está jogando Você viu há pouco Marquinhos Flamengo conseguiu um efeito suspensivo Marquinhos foi punido com 4 jogos Hernande Ainda Hernande Sidney Mais um passo errado Nélio domina Passou bonito Vem Nélio Rogers Tem um sábio correndo no meio Devolução para o Nélio Condição legal A chegada do Flamengo é perigosa Evita a saída Ainda Nélio Parou Pensou Estão nas costas do Leandro Hugo Faz o toque lateral com o Charles Tem o Marcos Adriano passando O Charles vai arriscar o gol dele Ainda Charles Na jogada individual Passou Ficou cara a cara Carro Gerrano Quase pintou o gol do Charles Seria um dia histórico Primeiro gol do Charles no Flamengo Outro que está jogando bem no Flamengo É o Nélio Ele está se movendo Estão muito bem Marcando E está aproveitando As falhas da defenda do Vasco Praticamente os passos Ele antevê os passos Porque esses passos são óbvios Então ele Recupera sempre a bola para o Flamengo Escanteio para o Flamengo O Sávio fica na risca da pequena área Bola no alto Carlos Germano não saiu Ricardo Rocha ganhou no alto William Hernande Gingou E perdeu para o Zael Ingo Ganhou na disposição Na raça Na grande área O cruzamento Bola muito longa Para o Nélio O Flamengo está ganhando Praticamente todas as divididas Marquinhos Marcos Adriano Está impedido Sai jogando o Vasco William Valdir O Ian está jogando aqui na ponta direita Leandro Vai sozinho Valdir Faz a tabela Marçal Bola no alto Hernande insiste Como o Vasco joga pelo meio O Hernande pega uma bola na ponta E traz para o meio Novamente Hernande 37 minutos 1 para o Flamengo 0 para o Vasco Mais um passe errado E mais um contra-ataque do Flamengo Rodgers 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 Perdeu no primeiro lance Ganha no segundo Faz uma bela jogada Rodgers Vem Sávio Rodgers Na entrada da área Já está na grande área Ajeitou para a perna esquerda Bateu para o gol Enche suas contas de água Luz, telefone e gás Por conta do débito automático Bradesco E fique tranquilo O Ricardo Rocha Passamos dos 38 Hernande Na jogada individual Bela cobertura do Gelson Vem Vasco da Gama Ian Ajeitou Bateu para o gol Bola fraca Direita do Adriano Tiro de meta Para o Flamengo Vai tomar um cartão Vai tomar um cartão Adriano Cartão amarelo Para o goleiro do Flamengo Um para o Flamengo Zero para o Vasco Leandro toca de cabeça Do peito do Valdir Pedro Renato Vem o Vasco mais uma vez Gelson cometeu a falta Cartão amarelo para o goleiro Adriano Camisa 1 do Flamengo 39 minutos A partida vai se aproximando Do seu final Alguns torcedores do Vasco Vão deixando As arquibancadas Do Maracanã Falta para o Vasco Leandro bateu A bola pegou no Rogers É escanteio Passamos dos 40 minutos Um para o Flamengo Zero para o Vasco E se alguns deixam o Maracanã Outros vão se aglomerando Aqui na nossa frente Na entrada do túnel do Vasco E vão hostilizando O treinador Sebastião Lazzarone Iana Cobrança Escanteio para o Vasco Valdir e Pedro Renato Na pequena área Bola para o Sidney Ele sobe de cabeça Ricardo Rocha Completa O juiz dá mais um escanteio O Vasco está tão desorganizado Que ninguém foi para a cobrança Exatamente Aos 40 minutos Perdendo Vai o Pedro Renato Ricardo Rocha Fica na risca da pequena área Cobrança muito aberta Para o Pimentel O Gelson ganhou mais uma no alto O Vasco O Vasco insiste Hernande Prendeu Torres ganhou O Edinho vai à loucura Deixa o banco Vai entrar o Rodrigo Aí o treinador Edinho Vai lá Vai lá 42 minutos 1 para o Flamengo 0 para o Vasco Nélio Protege Evita a saída Ainda Nélio Vai entrar aí o Rodrigo Vai sair o Hugo No final do jogo O Edinho vai reforçar um pouco a marcação Colocando o homem descansado É verdade É verdade Ele vai reforçar 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 O Flamengo agora É questão de administrar Essa vitória No A0 Que é um jogo Que não tem Que não é uma vitória Que não Produz do Flamengo Para a classificação Está muito difícil Mas Mas melhora O arsal do clube Do time Do jogador Do torcido Nós teríamos aqui O Flaflux Na quarta-feira Se o Flamengo perder O Flaflux Seria o mais vazio Da história Mas com essa vitória O Flamengo O tesoureiro Do Flamengo Já deve estar Sorrindo Rodgers Rodgers na sobra Isael Rodgers Torcida do Flamengo Festeja Temos 43 Rodrigo Perdeu a jogada Pimentel Pimentel Toca para o Leandro Que também perdeu Néio Recupera Charlles Toca com o Sávio Lançamento Tentativa Era com o Rodrigo E a na sobra Sávio mais uma vez Tendo uma fraca atuação Mas tem um detalhe O Sávio está jogando Com o tornozelo Baleado Há um bom tempo É o tornozelo Esquerdo Do Sávio E joga Inclusive Com uma tornozeleira Sobre a meia Pedro Renato Que habilidade do Ian Pedro Renato Botou na frente Ganha o Vasco Vasco insiste Ian Bateu para o gol Pela Pegou no Gelson Torcida do Vasco Pediu o pênalti O Vasco insiste Para a esquerda No cruzamento Valdir É do Vasco Para a bola Maldir De cabeça Foi no outro Paguei na clave Direita E entrou Maldir Empada Aos 45 Do segundo tempo Um para o Vasco Um para o Flamengo Você viu aí No repleto O gol de Maldir Sérgio Cabral Olha Eu me desvalio Pelo esforço Lá Estava fazendo Em busca do empate Mas Se eu tivesse que apontar O time melhor Em campo Hoje O direito Foi Flamengo Eu não tenho Novo Lúvio Eu vou melhor Mais inteligência Atacou mais Mas o Vasco Joga maior Procurou o empate Teve Alguma Boa oportunidade E Numa De a Procurar Acabou Empatando O jogo E o Vasco Se anima Tenta a virada No finalzinho Passamos Dos 46 Um para o Vasco Um para o Flamengo O William Valdir O autor do gol Fez um E perdeu Muitos Na jogada Individual Tentar passar Por todo mundo Ali no meio É difícil Rodgers Dividiu Dividiu com Ricardo Rocha Toque de mão Falta do Rogers Cartão Vermelho Cartão Vermelho Olha aí a Confusão No meio Do gramado O Ricardo Rocha Usa toda Sua Experiência Afasta O Nélio Marquinhos Os jogadores Do Flamengo Estão nitidamente Nervosos O momento Político Do clube É difícil O momento Do time É muito complicado Está expulso Rogers O placar Do Maracanã Está cartão Vermelho Para Valdir Você viu A imagem Erro Do placar Do Maracanã Cartão Vermelho Para Rogers Foi uma falta De discussão Vem O Edinho Vai receber O Rogers Está um pouco Apenas de lado 47 minutos A pressão É do Vasco Torres Ganhou de cabeça Olha o Vasco Adriano Saiu bem E agora A confusão A entrada Em cima do Adriano Os jogadores Do Flamengo Fecham o tempo Parece que o problema É com o Pedro Renato Cartão Amarelo Para o Marcos Adriano No golo Agora sim O cartão Vermelho Correto No placar Cartão Amarelo Para o Marcos Adriano Que é empurrado Pelos jogadores Do Vasco O Torres Que é muito tranquilo Está lá discutindo Quer briga Ricardo Rocha Agora se irrita Você está revendo O lance Pedro Renato Atingiu O Adriano Tivemos mais um cartão Amarelo Me pareceu Para o Ricardo Rocha Agora é difícil Ter certeza Porque temos ali Uns 18 jogadores No golo O juiz Do departamento médico Do Vasco Estão segurando O joelho direito Do jogador Marcelo está ali Marcelo o que está vendo Aí com o Pedro Renato Vamos ver O que houve com o jogador Está com a deformidade Na perna O que houve com o jogador Deformidade na perna Está com uma deformidade Na perna Preocupa a situação Do jogador do Vasco Acaba a partida